O relógio na parede Marca as horas sem parar E os minutos tão depressa estão passando O girar do céu com Deus Contra o tempo que passou E os segundos tão frustrados Que Jesus está voltando O tic-tac é como a voz Após meu tempo entender Que Jesus está chegando E ao céu vai me receber Como está o seu relógio Bate forte, pode ouvir Ou não deixe ele atrasado Ou parando de uma vez O relógio na parede Bate forte a minha visão Que as horas e os minutos Vão embora sem voltar O que resta alguns segundos Não, não deixe ele parar Pois a hora está chegando Jesus Cristo voltará Seu tic-tac é como uma voz Faz meu tempo entender Que Jesus está chegando Que Jesus está chegando E ao céu vai te receber Como está o seu relógio Bate forte, pode ouvir Ou não deixe ele atrasado Ou parando de uma vez O relógio na parede Bate forte, pode ouvir E ao céu vai me receber E as horas e os minutos Que as horas e os minutos Vão embora sem dormir O que resta alguns segundos Não, não deixe ele parar Pois a hora está chegando Pois a hora está chegando Jesus Cristo voltará Pois a hora está chegando Jesus Cristo voltará Que Jesus voltará Deus dormará Foram pra todos